Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, 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 delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, Eu tava correndo pra comemorar o gol do Japão Só tem essa aqui pra gravar Brabe!